Olha aí pessoal, a estação de trem da minha cidade, para vocês terem uma ideia de como a gente mora no interior aqui do Japão. Eu já vivi perto de Tóquio, cidade bem grande, mas aqui é muito pequenininho o trem. Só tem dois vagãozinhos só. E ainda é a diesel. A 100 metros da estação, tem essa máquina de cigarro antiga aqui. Ali tem uma oficina mecânica, que eu conversei com a pessoa e tem 45 anos essa oficina dele. E me explicou que essas máquinas tem 32 anos aqui pessoal. O que eu estou tentando explicar pessoal, é que essas máquinas estão aqui há 30 anos e estão aí ó, não estão nem com tanto ferrugem assim. Praticamente em perfeito estado, não funciona porque os motores estão desligados. Saímos do mercado, passamos aqui numa lojinha de roupa. E aí galera, essa que a gente compra, está por 20% de desconto aqui ó. A mulher parece que gostou. É aquele pano, aquele pano meio gelado né. É um biquíni. É legal hein. E aí, nós manda bala ou não? Aí, o kit completo para o camping. Artesanato do Japão. Olha que bonito. Olha que bonito esse bonsai. 25 mil. Essa plantinha, 4 mil. Que bonito. Esse aqui pessoal, é um bonsai milionário. Vocês não vão acreditar o preço. E em em, é 650 mil ienes. Olha aí o preço. Eles estão guardando aqui, os bonsai. Mas eu perguntei para o senhor, ele falou pessoal, vocês não vão acreditar. Esse bonsai aqui, ele tem 130 anos né. Incrível demais. 650 mil ienes. No mínimo, no mínimo, quase 7 mil dólares. Um pouco das roupas do verão. Tá de chuva. Criança, 1480. A roupa de homem está 1900. É tradicional, a pessoa usa nos festivais do verão aqui no Japão. Só que o chinelo, que é também tradicional, bem antigo, está 3 mil e 300 ienes. É de madeireza. A mulher. Biquíni japonês pessoal. Essa aqui é a nossa sessão pessoal. Essa aqui é a nossa sessão pessoal. 2 mil e 310 mil. A mulher encontrou um bem bonito. Um chinelo. Como é que a gente comprou um sonho? De 2 mil e 900 ienes. Camisa da Puma. 2 mil e 500. Então tem nome de verão que fala yukata em japonês. As bolsinhas das mulheres que usam o yukata. Galera, vocês lembram do tempo de moleque? Quem não colecionou esses carrinhos aqui, hein? Fogos de artifício. Chegamos na Crocs, galera. Essa aqui é a nossa bota de selva. Olha que bota legal. Essa aqui eu me lembro no Brasil, Timberland. Olha o preço. 16 mil e 500. Sapatinho bonito, também de couro. 3 mil e 990. Panelos da van. 2 mil e 990. Está na promoção. Nike, 8 mil. Essa aqui é a loja, pessoal. Tem muito tipo de brinquedo engraçado que não tem em lojas normais, né? Olha que da hora. Tampinha para quem coleciona, 440. Com Jerry. Perfumes. Pipoca doce. Olha o monte. 1.728. Olha, pessoal. Do anime Totoro. Perfumes para carro. Alguns G-Shock, mas não são modelos novos, hein? Arvel. Olha que legal, pessoal. Para quem gosta do Homem-Aranha, encontrou um amigo. Alguns animes americanos. Olha que Homem-Aranha bonitinho. Olha que Homem-Aranha bonitinho. Manha grande. Olha, esses aqui são mangás com certeza bem atuais do Japão. Meias para as mulheradas aí, ó. Que gostam de anime. Verdinha e uma rosinha. Para você que está vendo o vídeo aí. Está aí. Alargador, pessoal. Muitas variedades. Tem algumas comidas bem estranhas. Com certeza muito apimentada. Só pela embalagem já dá para saber. Agora estamos na loja Space. Parece um R$ 1,99. Vamos lá. Hora desbravar com a dona Kelly Yamashita. A senhora desbrava o Japão. Você desce aqui, pessoal. Cara de mal. A mulher gostou dessa bola aqui, ó. É bom que dá para brincar até de noite. Ela é bem colorida. Batom para a mulherada. E alguns cremes de aruê. 92% de aruê, hein. Tá bom. Babosa. Babosa. Galera. A mulherada aí, ó. Máscara de rendinho. Essa é nova. Está quanto? R$ 598. Do lado do restaurante. Tem um game center aqui, ó. Nossa, quanto tempo, hein. Preço do lado. R$ 500,00. Temos esse e R$ 700,00. R$ 500,00. Tá bom. Já falei da dor, ó. É panqueca com um monte de coisa desse, ó. Isso aqui é uma nossa panqueca. Ele joga chantilly, muito fruto. Tem com morango também. Parece muito bom, hein. Final de tarde. Vamos voltar para casa. Estamos no shopping Fuji Grande. É bem grande, realmente. Espero que tenha gostado. E se você não é inscrito, se inscreve aí. E já deixa esse likeão para nós. Falou, pessoal. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.